E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Fosa Horizon 4. E hoje a gente vai começar aqui com essa Ferrari 458, tá? Um carro que eu gosto muito. Eu fiz a 488 GTB, um carro muito bom, não precisa de para-choque dianteiro, não precisa de arofólio. Essa aqui também, tá? O pessoal tinha me pedido há muito tempo esse carro. Eu fiquei enrolando, né? Porque eu tava curtindo a 488 GTB e outros carros também, né? Tem uma lista muito grande. O bom da classe S1, que é a lista de carros, são muito, muito boas, tá? Olha só, ontem o pessoal falou pra mim, o Corde falou, o pessoal lá do Discord disse que o Bonnie Shake, parece que já foi proibido do modo online e do Revise, tá? Então a classe A vai ser muito, muito boa agora, que tirou esses carros, né? Eu acho que deveria tirar os tempos deles também, que tá lá no modo Revise, né? Porque aí quando a gente reseta o tempo deles, aparecem outros carros lá, outras opções pra gente começar a fazer configuração de tonagem. Agora, com certeza, a classe A e a classe B vão ser uns lobbies, vão ser mais competitivos, né? Porque tirou esses carros que estavam muito, muito acima do nível da classe deles, né? Porque aqui, como você tá vendo, eu tô de 458, sem aerofoil traseiro, sem o para-choques de corrida, né? E é um carro bom pra brincar. Agora, se eu tivesse aqui correndo no modo online de uma classe A, com certeza tinha uns 50 Bonnie Shaker aqui já passando direto. Então, isso aí foi muito, muito bom, tá? Agora, a gente tá na expectativa também da próxima expansão, né? Vamos ver o que vai chegar. Espero que seja uma expansão que dê pra gente jogar muito tempo, né? Não poderia ser igual do Lego, a daquela ilha abandonada lá, né? Que só tem aquela montanha lá de drift que é muito, muito boa. Só que assim, lança a expansão, passa um mês e morreu. Então, cara, se continuar assim, nem vai compensar comprar a expansão do jogo, né? Acho que a próxima, ela deveria vir, pelo menos, com o modo online liberado aí pra gente, né? E não se esqueça, se você curte esse tipo de série aqui, já deixa aquele like. Manda aquele salve aí pra mim nos comentários, tá? Eu tô vendo que a pegada do Forza Horizon aqui tá muito, muito forte. Corrida número 2, condições de pista na chuva, tá? Tô largando em último, Corvette 2002. Esse Corvette que é muito bom, tá? Gostei do desempenho dele na chuva, porque eu vi outros jogadores correndo com esse carro aqui na chuva. E tem carro que é engraçado, né? Tem alguns carros que na chuva, eles não tem um desempenho muito bom. Que nem aquela, como é que é o nome? Alfa Romeo 8C. Esse Alfa Romeo 8C, ele é um carro excelente quando você tá correndo no verão. Tem um desempenho absurdo. Agora, se tiver no outono ou na primavera, cara, não compensa. Esse carro aqui, ó, é um carro que eu achei que ia ser hiper arisco, né? Porque ele é um carro muito forte. Só que eu fiz aquele esquema da barra estabilizadora que eu deixei nas dicas de configuração de tonagem, né? Ele saía muito de traseira. Então, eu deixei com a barra maior na dianteira, né? É 25 na dianteira e um na traseira. Então, ele tem um desempenho muito, muito melhor. Mais aderência na traseira. E como você tá vendo aí, eu larguei em último. Olha esse carro que tá vindo aqui, mano. Só tem reta isso aí, ó. Olha só, tem que parar, tá vendo? Que você tem... Não adianta você pegar um carro que tem muita reta. Porque você tem que parar nas curvas, né? Esse carro aqui, cara, é muito estranho. Ele tem um desempenho muito, muito bom na chuva. É um carro que eu vejo poucos jogadores andando com esse carro aqui. É um carro que tem muita aceleração. Todas as configurações de tonagens estão compartilhadas aí, tá? O pessoal disse pra mim que outro modelo desse aqui, que é o mais antigo. Acho que é 95, não tenho certeza. Ele é mais forte do que esse ainda. E é muito, muito bom na chuva. Fica ligado aí. Depois eu vou fazer a configuração de tonagem dele. Ele é um carro bem legal também. Outra coisa, eu já estou indo pra Goiânia, tá? É, o final de semana agora eu já estou indo pra Goiânia. Creio que no domingo já estarei em Goiânia. E assim, cara, eu tô naquele dilema, sabe? Se eu começar a fazer lives no YouTube, não vai dar pra trazer as séries de corridas no modo online. Se eu continuar na Mixer, vai dar pra me trazer essas corridas no modo online. Então, ó, se você não me acompanha na Mixer ainda, me dê uma força lá pra me bater logo essa meta de 2 mil seguidores para a plataforma ficar bem mais leve. Pra gente continuar fazendo lives na Mixer e trazendo os melhores momentos pra cá no YouTube, tá? Eu vou fazer uma votação pra ver o que a galera mais prefere, mas pelo que eu tô vendo aí a galera deixando o like, comentando, eu tô vendo que o pessoal gosta mais dessas séries de corridas no modo online do Forza Horizon 4 aqui no canal e as lives lá na Mixer. Corrida online número 3 largando lá no fundão de novo, tá? Condições de pista aqui no inverno. Quando cai inverno aqui, ó, não tem outra. Porsche Cayman. O pessoal gosta muito desse carro, tá? Tem outro carro aí também, ó, o Ford Mustang e o Kod Kao 6.1. Eu vou ver... Porque, assim, eu tenho pressa, né? Eu não vou ficar ali pesquisando peça de carro. Se a gente já pode conversar com o cara que já fez. E aí, qual que foram as peças que você utilizou nesse carro aí? A gente pega as peças, mas tem aquela coisa. Não adianta pegar as peças, né? Que todo mundo faz isso, tá? Todo mundo vai lá e pergunta, e aí, qual que foi a melhor? Ah, minha configuração ficou melhor do que a sua? Eu usei tal peça. Mas o que manda mesmo é a configuração de tunagem, tá? Quem é aí velho do canal sabe muito bem que não adianta você colocar um monte de peças no carro lá E você faz uma configuração de tunagem qualquer. Não vai fazer diferença nenhuma. Tem que... Além de fazer os aprimoramentos, né? Que é colocar as peças. Você tem que fazer uma boa configuração de tunagem. Principalmente na questão da cambagem. A cambagem aqui faz uma diferença absurda, tá? Foi comprovado. Você mesmo pode comprovar isso aí. Você pega o seu carro, dá uma volta sem mexer na cambagem, tá? Depois você olha a temperatura lá, depois de 4, 5 voltas. Aí você faz a configuração de cambagem. Faz uma comparação do ritmo de volta. Você vai perceber que você vai aproveitar mais e mais ainda a questão da aderência do seu carro, né? Outra coisa. Principalmente o pessoal que tá começando aí. Muitos não estão levando em consideração a questão da força gelateral, cara. Assim, quando você for fazer a sua configuração de tunagem. Você tem que olhar a força gelateral. Que nem esse carro aqui, ele tem que ter no mínimo 1.17 a 97 km por hora. E 1.30, 1.40, melhor ainda, a 160 km por hora. Tem que ficar ligado quanto a isso aí. Vamos sinalizar de Mercedes AMG GT RPO. Um carro muito, muito bom na S1 também, tá? Não é um carro OP, mas é um carro muito bom de aderência. Quando ele embala, meu amigo, o carro fica muito, muito bom, tá? Esse design que eu tô usando aqui é do Need for Speed Heat. Eu gostei muito. Inclusive, na vida real, tem uma Mercedes dessa aqui que ela utiliza esse design. Eu achava que era o original do jogo, mas não é não. Cara, falando em Need for Speed, né? Tô curtindo demais, viu? Depois que eu aprendi a fazer umas configurações no controle lá, depois que você coloca no modo também, no modo grip, fica muito legal, cara. Pelo menos no modo carreira ali, depois que você ganha nível de reputação, você pode comprar as peças pra você colocar o seu carro no modo full grip. Cara, fica muito divertido, tá? Eu me surpreendi porque eu fiquei muito tempo jogando. Tô jogando ele ainda, tá? No modo off, tá? Eu ganhei uma conta compartilhada. O problema dessa conta compartilhada é que se eu fico no online, aí às vezes a pessoa quer jogar, aí a minha conta cai. Eu tenho que jogar no modo offline, né? Então, pra mim jogar no modo offline, eu teria que estar transmitindo no YouTube. Eu vou fazer algumas transmissões lá no YouTube pra chamar a galera pro mixer, tá? Pode ficar tranquilo. Em relação ao Need, cara, eu vou falar pra você. Tá muito melhor, tá? Eu acho que ele entra no ranking dos jogos medianos, tá? Tirando o 2015 e o Payback, pra mim, são horríveis. A física é horrível. Agora, esse amenizou, sabe? Porque, assim, lá tem o... Cada pista, eu entendi que lá cada pista tem sua característica, sabe? A maioria das pistas de corrida mesmo, você tem que estar no modo aderência. Acabou esse negócio de drift. Quando é evento de drift, já é específico pra aquilo. Você tem que fazer o seu carro pra aquilo lá. Então, é mais questão de estratégia. Há um pouco de estratégia ali. Em relação à configuração de controle, eu vou trazer um vídeo aí pra gente configurar o controle da forma que a gente gosta de jogar aqui, pra assimilar um pouco as configurações do Forza Horizon, tá? Na minha opinião, acho que você pode dar uma chance pro Need, tá? Pelo menos no meu caso, que gosto de jogar só jogo de corrida, eu tenho que sair um pouco da rotina, né? Senão fica saturada até pra mim, tá? Senão não bate nem saudade do Forza Horizon 4, beleza? Estamos chegando na reta final e espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Então, até a próxima!